E aí Demorou, demorou Ei, ei No pior dia da minha vida, eu fui pra rua Pra rimar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quando isso acontecer, é só parar de reclamar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ele, cara, é central, caralho É central, caralho Oh, 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 oh Tô demorando, ele passa o seu íntimo Sinceramente, pra tá rimando, cê não é digno Olha, meu parceiro, não vou diminuir Mas quando um like tá na minha mão, é mioli Por isso, porra, você vai ficar mudinho Cê vai ficar logo, mano, tocando pianinho Por isso, tudo que eu faço é no sapatinho E, mano, no dininho, não tive MC pequenininho Relaxa o ano, eu te falo aqui E pode, pode até faltar o ar Cê tá ligado, mano, você é gigante Eu já tenho acostumado a um gigante matar E cê relaxa, mano, que eu faço assim Pode, pá, que eu te falo no insensivo Esse otário que invade minha mente Se fudente, ficou louco, tá peso no labirinto Tô demorando aqui no som Sinceramente, eu não sou que toco a mão Mas calma, meu parceiro, a rima não vai regredir Não invertir o seu labirinto e eu destruir Não, não é não, cê tá ligado, cê é falso Pode paga o mano que hoje desce do palco Você acha que cê é grande, então usa salto Se fundeu, meu mano, o labirinto é do falo O labirinto é do falo Metade bode que eu sou cabra, eu sou minotauro Então calma, na verdade, mano, é porradeiro Você não é dano, sou silva, se quebrou primeiro Se quebrou primeiro, tá ligado, é desaforo Se sou UFC, meu mano, eu sou minotauro E você tá ligado, que eu chego que é melhor Estocando sua cara, eu sou um vinto, que é meu soro Que é o meu soro, sinceramente, você é F, você nota dó Então calma, meu parceiro, a rima, você rima, não vou contar de ó Sinceramente, você é do seu mundo, eu sou popó Não, tá ligado, é o zon, é dor, é lá, é meu lugar, é o lado do sol Cê entende a parada, meu mano, anda de onda Cê não passa visão, mano, tá tipo Steve Wong Vocês ouviram, vocês votam, certo? Quem gostou da cima de tono, barulho? Certo Quem gostou da cima de tono, barulho? Por vocês, um a zero, corno, certo? Mas nem tudo está perdido, porque é tudo que vai E quem terminou? Segura, Jonas Aí, quem terminou, começa, certo? É o homem, guarde Vou chamar aqui, ó Puto, nunca vai, deficiar o fonte Ah, batem de cara e deficiar o fonte Puto, nunca vai, deficiar o fonte Ah, batem de cara e deficiar o fonte Ei, uou, 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 uou Aí, cara É central, cara É central, cara Pô, 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 pô Vou te matar, então te afeto, arrumado Porque nós tá pra jogo, então, vai ser de outra fama Meu mano, cê sabe que agora, meu parceiro Tiraram o musulho, eu me deixarei de idiota Qual que é a fita? Meu mano, você é idioma, é cachorro de rua Não me causa estresse, meu mano Mas mesmo se você fosse um cachorro de rua Não seria um ótimo, cara Saco de pé Cala a boca e seu onço Até porque cê para no meu bolso Cê tá preso em um calabonso É cachorro de rua, eu mordo igual a canicouço É isso, cê sabe que eu vou pra cima Até porque cê sabe que eu não sou cão de esquina Até porque eu já tô na liga Eu sou o Jet Li nesse ringue, é um longe de briga Aqui, mano, aqui, né? Um cuquifo, cê tá entendendo que cê não é o camarada Tipo, mano, aqui não é o Gong Quando eu sou o Po, eu sou o Mestre E esse cara é só pra garça Realmente, olha só Aqui eu não sou garça Até porque, cê sabe? A ideia não é farsa Até porque não entendeu E quando eu faço, meu freestyle é Kung Fu Louva a Deus Eu também louvo a Deus Meu parceiro sabe que agora eu tô no caminho Mas, mano, você é tipo um louva a Deus Com seus pensamentos, mano Porque é tão pequenininho Meu pensamento é pequenininho, tá fudido Até porque esse cara é iludido Meu pensamento é pequeno, então tá entendido Pequeno, mas fácil de entrar no seu zumbi Mas, mano, eu vim da favela, então suponho Você tá entendendo rima boa, que eu só ponho Você falou de iludido humano Tudo é ilusão, o sol até eu transformar em sonho Só que esse cara é que ele já deu goela Até porque você é um serruela Você pode até ter vindo da favela Só que eu vou ganhar o troféu e vou levar o primo pra ela Terceiro! 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 Aê, vou puxar um grito aí Aê, vou puxar um grito família Todo mundo tá um pra cima daquele jeito Tela vai Aê, tamo na casa, certo? Ocupando espaço Flávio viram gang O que vocês querem ver? Sangue! Ocupando espaço Flávio viram gang O que vocês querem ver? Sangue! Terceiro! Oh! 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 Matarem carai! Matarem carai! Central carai! Central carai! Oh! 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 Se você é ser chão humano, tá ligado Que agora você tá ligado, mano Que é de repente Você até falou Fugueful quanto irracionais Diferente, meu mano Vai ser muito Caguejou Mano, você não tem talento Você quer rimar comigo, meu irmão Olha seu argumento Até porque eu não tolero Se você errar de novo Essa batalha é 3x0 Cala sua boca, meu mano Não proceder Quer falar do meu talento primeiro Quem é você? Entende? Olha só meu nome Se é cuzão O corpos O assassino de João Realmente Isso aí é um fato Ele pode cometer um assassinato Ele vai me matar Você não é ruim Eu sou de Oleno Eu sei que você é obcecado por mim Obcecado por você Nunca Tá ligado, mano? Que hoje eu chuto sua bunda Eu tô obcecado, meu mano Olha sua peça Se eu sou de Oleno Por te esperando o capeta Na moral Você fala que é uma peça Até porque Você se despeça Até porque você é o fraude Você vai chutar minha bunda Com essa cima bota Você juntou um balde Tô Vou chutar um balde Tá ligado, mano? Sua rima só desfalque Tá ligado, mano? Eu corto igual navalha Já tô me despedindo Tchau, tchau, dionão da batalha Tchau da batalha aqui nessa partida Essa rima Ela é repetida Essa batalha foi sofrida Eu dou tchau pra batalha Você dá tchau pra sua vida Ei, meus amigos Votação serve Vota pra um Vota pro outro Democracia no bagulho Disciplina Sempre Quem gostou das rimas do meu parceiro Qual dos barulhos? Quem pensa diferente Acha que o Jornal Levou barulho? Por você, Jornal Então estão na próxima fase